O que é o que é? Ai, 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 ai Ok, ok Ok, ok Ah, com dois, como, 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 como Não, não é que é que é porque ele não vai embora O que é isso? 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 Tudo bem? Hoje é um dia mais de novo. Cruising em Berlim. E a longa vez. A longa vez, vai. A longa vez, vai. Vamos lá! Eure Meinung ao SLA-Video da Premiere de ontem Como foi isso? Como foi isso? Como foi isso? Eu espero que você tenha divertido E... E... Eu vou ouvir a minha opinião É muito importante Seu vídeo gostou? Seu vídeo Super, sehr gut Es so Freut mich, freut mich Es euch gefällt Super, super Sehr gut, sehr gut, sehr gut Maschallah Maschallah E aí E aí E aí Eu vou falar E aí E aí E aí E aí E aí e escrevemos ao contrário Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Eu me chamo de amigos, o vídeo foi muito bom O vídeo foi ótimo O song foi ótimo O Reino foi ótimo O Inhalt foi ótimo Tudo foi ótimo Foi ótimo Hoje é Samstag É regnando Berlim está hoje em dia Frag mal Oh Ah Reis de me, se eu mei beste Freude frage Mei engsten Kreise Eu espero que você tenha gostado, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha gostado muito bem. O que você disse? Ok, aqui é um pequeno Hohensson, que está aqui dentro. Ok, então vamos lá. Esse é de ontem. O que é o Hohensson? O que é ele? Ok, então... Deu abgefuckter Hohensson. So... Você me conhece, meu irmão? Que bom! Eu estou aqui em Berlim. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui com um problema. Estou aqui com um problema. Estou aqui dentro do Estado. Estou aqui comigo. Eu soulido. Estou aqui com umagua de動fully, Então, como isso vai acontecer, sim ou não. Jalla, todos os dias, quem quiser ir ao vivo? Live Übertragão. Vamos começar. Essa lá é muito tempo. Mohamed Mahmoud. Ok, é muito simples, meu Beste. Ele não é tão tão altos, ele é 30 anos, quando um Rapper com 18 ou com 17 anos, ele é muito jovem. E Simon já tinha uma experiência com ele. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem, um os 10 anos de zerreço. Zitat Ende, Mohamed Mohamed. Jeder kann eine Frage stellen, ich komme auf die Frage, ok, zwängt die Scheiße wieder an. Welcher Hurensohn macht wieder dieses böse Smiley? Welcher abgefuckte Hurensohn? Komisch heißt, wenn jemand Daumendruck drückt nach oben, sehe ich das, wer das ist. Oder Herzen, dann sehe ich das, aber sobald jemand böses Smiley macht, kann ich nicht mehr erkennen, wer das ist. Also, du Hurensohn Modus, auf damit. Ok, es geht doch, Alter. Ok, fangen wir mal an. Ok, stellt mal Fragen, ich beantworte die. Jalla, schieß mal los. Achmed, ich möchte keinen Unfall. Ne, ne, ist alles ok. Ich habe nicht Rasse im Griff. Ne, ne, ist alles ok. Ach, sowas ist für mich unwichtig. Fragen, Fragen und die beantworten würde ich auf jeden Fall hier vor Ort, damit ihr weißt, dass ich wirklich auch fast jede Frage beantworte. Na ja, wenn so eine blöde Frage kommt, dann ist ja wohl klar. Ok, du Hurensohn Modus, viel Spaß mit deinem bösen Smiley, wünsche ich dir alles Gute. Ja, schreib doch wenigstens, dass du es bist, ja. Sag doch wenigstens, ich bin das mit dem bösen Smiley. Damit ich wirklich, ich muss ja wissen, in welchem Modus Hurensohn soll ich dich einstelle. Stufe 5 Hurensohn Modus, Stufe 6, Stufe 8. Ich muss ja wissen, in welcher Stufe du bist, in welchem Hurensohn Modus du gerade bist. Deswegen. Gib ihm, gib Gas. Stufe 1000. Ja, der ist auf jeden Fall auf die höchste Niveau. Hurensohn Modus geht nicht mehr. Jetzt kommen die geilsten Kommentare überhaupt. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was, 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 was geht ab. Guck dir immer auf Autos, ja, guck doch auf andere Sachen, nicht auf. Immer Casa, besser Pfeifen. Das stimmt auf jeden Fall. Casa Bar ist auf jeden Fall, very nice. Schwarz Zeit, ein Golf 2. Mein Oldies. Okay, komm Jungs, Jallah, ich hätte mal Fragen. Meinungen zur SLA, Meinungen zu das Video, Meinungen zu den Song. Das kann ich auch gerne beantworten, ist kein Problem. Zeig mal den Geld. Ei, 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 alles wollen wir sehen halt. Alhamdulillah, mir geht's gut, das reicht mir. Okay. Hurensohn Modus ist auf jeden Fall immer noch.